Fala galerada, tudo certo com vocês? Eu tô aqui na JGM Garage, se eu tô aqui tem maldade para ser aqui cupê Tô aqui na parte boa da sala, né? Sala com ar-condicionado, aqui ar-condicionado Até minha mãe tá presente aqui comigo hoje, ó, ela tá aqui Tá aqui, ó, pezinha, aquele home office de escritório e tal E aqui a gente vem pra parte boa, né? Tá instalando, ali tá o carro do Glaucio, né? O carro dele, o G6 E aqui nesse G9 tá instalando fita de LED e outros detalhes de acabamento pro carro Tá terminando aqui de fazer essa parte de instalação Se você quiser, esse LEDzinho, que quando você acende a luz ali de posição Vou mostrar pra vocês, vocês devem estar vendo aqui, ó, olha lá, ó Quando você acende ele reflete, né? Então é muito legal esse LEDzinho Se você tiver interesse, entre em contato com a JGM Garage Assim que fica, galera, o LEDzinho azul, optação pelo dono E azul combina com o painel do G9, que é o modelo desse carro Olha como é que fica legal Só você fazer orçamento entrar em contato pelo WhatsApp E tá aí, ó, bem ornamentando com o painel do carro Olha que legal Olha o que tem de novo aqui na loja, galera Caixas de sons pronta pra você Pronta instalação Você vem, faz o orçamento do que você quer Qual módulo você vai instalar E já tem a caixa pra você, ó Um subwoofer, Twitter, corneta Aqui, olha só 2 de 12, 2 de 10 Do outro lado tem caixas menores ali Então, fique à vontade, vem pra cá e faz o orçamento Que eu tenho certeza que você vai sair com o carro, ó Bonito, com isso filme novo Som legal Ainda mais com LED num farol Essa é a caixinha que vai aqui pro grave do carro Pra mala do carro Não é a melhor caixa, a maior caixa Que, nossa, vai dar um grave aqui Vai abafar aí, vai tremer o carro Não É um alto-falante de 10 Bem simplesinha O meu amigo Gustavo, antigo dono, deixou pra mim Ele não tava usando Não tinha função pra ele Ele falou, cara, deixa na mala do carro lá E instala pra você Aí ela vai vir aqui pra mala do carro Desculpem a bagunça Esse aqui é o escape original Eu não tenho de deixar Vou deixar na casa do meu pai Não tive tempo de deixar lá ainda Aqui tá o escapezinho que eu vou colocar Pra ver qual é Molas originais Aqui tá uma caixinha que eu sempre carrego Com as coisas do carro, né Limpeza E lá tá o farol Que é o paralelo do esquerdo aqui Do dianteiro esquerdo Ali tá meu tripé Então fica uma baguncinha, né, galera Normal Tem que tirar essas coisas Mas eu vou botar a caixinha ali no fundo Ela tem um velcro E vai ficar legal, galera Vocês vão curtir esse momento aí Vamos colocar esse carro pra bater um gravezinho Porque, galera, na verdade Não é a minha ideia Ter uma caixa de som Um grave, alto-falante Correta Não, não Nunca pensei nisso Meu sonho sempre teve que ter um carro Esportivo Dessa forma que é Um gravezinho pra bater legal Uma molhinha esportiva E se futuramente eu conseguir Um kitzinho turbo Mas nada de muita coisa Um kitzinho padaria Não sei se eu vou conseguir fazer agora Como você me fala É passo de cada passo Aqui a gente tá tendo oportunidade Já que tem a caixinha A gente tá tendo oportunidade Junto com as Jotas Remigrantes Fazer um projetinho de som Por enquanto é isso Olha, quem sabe aqui na frente A gente monta uma caixinha como essa aqui, ó Coloca uma caixinha Por exemplo, mais um sub de 12 Já coloca um twitterzinho na mala O que vocês acham? Comenta aí embaixo E faz o seu assalão Porque eu tenho certeza que você vai curtir Vamos lá E um detalhe que eu esqueci de falar No último vídeo que eu fiz aqui Aquela parte de moldura do painel, galera Só pode ser aqui no Rio de Janeiro Você que é do Rio de Janeiro Não tem como ele tirar Vocês enviarem pra eles e fazer Porque não depende só do acabamento de fora Precisa fazer uma modificação também interna Então, meus amigos É uma fabricação caseira, né? Artesanal Não pode passar o segredo, né? Então, se você tiver muito interesse Morando no Rio de Janeiro Vem aqui na Jotas Remigrantes Faz o assalão de painel Fala com eles de repente Seu projeto O seu sonho pode se tornar a realidade Beleza? Rapaziada, colou aqui um inscrito do canal também Deu um pulinho aqui, ó Não quer que eu grave dele não Ele falou Pô, tá feio Falei, cara Projetinho, devagarinho Chega lá, pô Aro 17 OZ Também um EJ1 automático ali dentro E aqui o do Glaucio também De capô aberto É automático, galera Então são três manquinhos automáticos Aqui na JGM, garalho O Glaucio colocou até essa Essa cabeça de marcha assim Aí, ó Aqui Manquinho aqui E mais um manquinho aqui É esse módulo que vai ali pra mala Pra aquele som ali, galera Aquele som que tá no carro Alô Taramps É isso aqui, ó 400 Ele é mono Porque a caixinha é mono Só pra dar um gravezinho no carro Vai começar a instalação agora Chegou o quarto carro, galera Aí, ó Eclipse GST 95 203 cavalinhos Aro 19 Aí, galera, ó Chegou o quarto carro, parceiro Caraca, só faltava essa Olha isso, olha, cara Olha essa traseira Cara, é um dos carros mais lindos Conceitualmente que eu acho Cara, dá like Comenta aí o que você acha Tá quase exemplo da Nike Tinha a equipe aqui no Rio de Janeiro O meu G6 ali, né O meu EJ8 Cara Sem palavras pra um carro desse Você tá achando que acabou? Calma aí Espera mais um pouquinho Tá chegando mais um carro raro Pra gente fazer um encontro JDM Literalmente aqui na JGM Garage E aí, galera O que vocês acharam aí Com essa plaquinha generosa de TV? Olha o quinto carro aí Chegou o quarto E o quinto carro Aí, ó Qualidade, galera Cola aqui E pra quem nunca viu um Eclipse Por dentro O mais bonito pra mim É aquilo ali, galera A central O console central Voltado pra gente Detalhezão Toda a linha da Taramps Alarmes Módulos Olha lá Tudo certinho Tudo para o seu tipo de projeto Só fazer contato Linha de alarme Toda completa aí da Taramps Conforto Segurança Tudo para o seu carro Vem pra cá Cola aqui na JGM Eu gosto de frisar isso, galera Porque vocês pedem indicações A gente tem aqui Um excelente produto Com excelente mão de obra Também Receptor de TV digital MP5 Pra você colocar no seu carro Retrovisor com a camerazinha de ré Encosto Tem muita coisa E anteninha também Que a galera coloca Pra não ficar aquela anteninha em cima Isso aqui fica disfarçado Cola cá Vem pra cá Pessoal, é só a chapa Pode vir Assim mesmo Assim mesmo Vai daí Vai daí Vai, segura aí Segura aí E apagar Vai em apagar aí Agora embala tudo Embala tudo Vai Vai embora Vai embora Segura aí Segura aí Segura aí JGM Garage Hoje aqui com o Jeanzinho Brabo do bagulho Desconto pra você Até das vezes sem juros Galera, ele tá regulando o som Já tá instalado ali atrás Deixa eu ir ali pelo... Aqui ó Tá fazendo a... Regulando o som aqui Porque aqui Deve ficar menos grave Pra bater só lá atrás Fora do carro Aí ó Mostrando pra vocês em detalhes O ritmo que envolve o planeta Módulos carantos Especial Eletro House Pra você não parar de dançar Deixando ver o som Deixando o ambiente Pra vocês sentirem como tá dentro do carro Eu não sei se minha voz tá alta Mas o grave do carro tá excelente Tá limpinho Tá ajustando aqui no som Regulando Ó Módulo da Tarampes E essa caixinha que já tava lá guardadinha lá Tá aí ó Ficou show Galerada, ficou pronto O som aqui do Civic Antes de mostrar Olha o que a galera da JGM Colocou aqui no carro Um fusível Pra evitar algum tipo de curto Se tiver algum tipo de curto Aqui da bateria Pra caixa de fusível Alguma coisa Aquele fusível ali Ele vai receber esse curto E vai queimar esse fusível Sabe quanto é um fusível desse aí Pra você trocar? Aí por volta de 12, 13 reais Então é muito melhor você trocar um fusível Do que uma parte elétrica do carro E agora vamos pra parte interna Vou mostrar pra vocês como ficou Né? Claro Melhor pra você entender melhor Coloca o fone na sua casa Não colocamos na maior altura Deixamos bem reculadinho Deixei o som um pouquinho mais pra trás Tá tipo 70% pra trás E 30% pra frente Pra usar os fones da frente Como são originais não estourar E tá assim galera Volume 18 17 ó 18 Vamos digamos de 25 Dentro do carro Ó Parte da frente Ó Parte de trás ó Galera Eu não sei vocês Mas vendo o carro tá batendo bem Deixa eu colocar a primeira música que tocou no último vídeo Foi o funk que eu coloquei aqui da... Não, essa música não É essa aqui ó Coloquei a mesma música que eu coloquei no último vídeo pra vocês terem noção Tem que ser um funk Que o funk consegue atingir os quatro autofalante ó Normal Ó Agora atrás Isso porque o bass, o grave tá menos dois E tá bem reguladinho ó É só pra dar um grave no som do carro Fazer uma acústica que eu queria ter ó Tá muito legal Muito legal mesmo Vou mostrar pra vocês a lá A tapa da mala que ele ficou lá por dentro né Vambora Como é que tá na mala galera? Aqui tá o som Aqui tá minha baguncinha Ficou presinho Tudo ó Tudo bem feito Tudo bem feito aqui com essas partes aqui cobertas O módulo do som tá aqui atrás Tá bem cobertinho aqui ó Vou mostrar pra vocês ó A módulo aqui ó Cobertinho a fiação toda feita aqui por trás Tudo bonitinho, tudo bem feito Casando por trás do carro Tudo bem feito Ó o grave Isso que tá no menos dois É isso Tá prontinho a caixinha O Leo veio aqui com o Subaru dele Faz esse serviço aqui de iluminação Agora a luz dele de posição É essa lanterna aqui Que tá ali Pra vocês deve estar laranjado Mas é um pouco mais amarelado E quando ele dá a seta Olha ó Dá a seta rapidinho pra direita Vou mostrar aqui Olha lá Ele para Fica a posição ligada E ele fica piscando Se você quiser fazer esse tipo de serviço Aqui na JGM Garage É só entrar em contato com o Johnny Ou com o Glaucio da loja Que você vai ter um serviço desse Fica muito legal Carro novo, carro antigo Tanto faz Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha com os amigos aí Pra quem gosta desse tipo de som Tipo de preparação Traz seu carro pra cá Faz orçamento você que mora no Rio de Janeiro Claro que hoje teve muito carro JDM Mas não atende só carro JDM Qualquer tipo de carro Importado nacional Tudo que eu já falei no vídeo anterior Isso filme, alarmas Farol Tudo que você precisar E várias coisas com o carro aqui hoje Troquei aquele farol meu Lembra? Que tava Um era original e outro paralelo Botei um paralelo pra frente Porque eu vou fazer a vistoria Um dia depois desse vídeo Com certeza depois que eu postar Já vai estar no ar Coloquei pra Porque o outro tava trincadinho Entendeu? Então A gente vai melhorando o carro cada vez mais Se você gostou, like, se inscreve, ativa o sininho Compartilha com os amigos mesmo aí Que dá aquela moral, aquela força Porque eu vou me despedir por aqui Segue os vídeos que vão aparecer por aqui, valeu? Até lá Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho